Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen. No vídeo de hoje, a gente vai jogar com uma das skins mais raras de todo o Fortnite. Não, e não é o Chapolin Colorado. Vocês sabem que existem várias skins de raridades diferentes, dependendo de passe de batalha, parceria, loja do Fortnite. Inclusive, a gente fez um vídeo na semana passada falando sobre as skins mais raras do jogo. Só por eu ter falado a skin da loja, você já sabe qual skin que é. Eu acredito que a skin mais rara, a que não voltou na loja ainda, até hoje, qual você acha que é? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero. Dois segundos aqui. Um, dois. Você tava acertando? Eu acho que não. Pausa o vídeo aí, escreve, e daqui a pouco você escuta. Eu acredito que muitos de vocês vão acabar falando, principalmente se você acompanha mais o competitivo, vocês vão falar o Travis Scott. Não é o Travis Scott. E se você tá desligado do que eu falei, que é a skin da loja, a loja mesmo, a loja que pode voltar, provavelmente falou aí, renegada. E não é ela também. A skin que eu tô falando é essa daqui. Viúva Negra da temporada 8. Ela mesmo. Dá uma olhada. Meu Deus do céu, mano. Será? Será? Essa skin não volta pra loja tem 1.500 e... Sei lá, 50 dias. Tá mais até, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo. Mas no momento que eu tô gravando agora, 1.547. Se você tá vendo, 1.553. Eu já explico o porquê. Essa daqui é a skin da loja mais rara, eu acho que é. Existem outras skins, ah, Cavaleira Royale, não sei o que lá. Tudo passa de batalha. O Travis Scott, pra você ter uma ideia, são 1.190 dias. Essa daqui tem 4 anos e não sei o quê. É isso? 4 anos? Fiz a conta certa? É. Eu acho. E mais raro do que o Travis Scott é o Demogorgon e o xerife lá também. Que tem 1.363 dias. Que eles não voltam pra loja. Então são skins bem raras. Mas apesar de terem vindo na loja num período que Fortnite tinha muita gente jogando, elas são raras hoje em dia. Inclusive, essa skin que a gente vai usar no vídeo de hoje, ela só apareceu na loja 6 vezes. Dia 25, 26 e 27 de abril de 2019 e dia 4, 5 e 6 de maio foram os dias que ela apareceu. Só uma dúvida, você já viu ela dentro do jogo? Rodando por aí, nos últimos 1 ano. Vai, 1 ano e meio. É muito tempo, né? Mas nos últimos 6 meses, vai, pra poder lembrar isso. Tem o Big Brain, o Celebrity 6 é grande também. Eu não me lembro de ver ela em muito tempo. Tipo, eu já vi ela no jogo, mas eu não me lembro. Tem mais de 1 ano que eu não vejo essa skin dentro do jogo. A gente vai trazer ela de volta agora. Ela tem estilo, eu nem lembrava. Ahn... Ela ganhou esse estilo depois de um tempo, não foi? Não foi quando ela lançou. Ela não tinha isso aqui, ou já tinha? Olha, eu não me lembro. Eu teria que reassistir o meu vídeo jogando com ela quando ela apareceu. Tem 4 anos. Nossa, um patriotinha jovem e meigo e muito jovem. Hoje em dia, eu sou um jovem de 25 anos de idade. Bom, eu vou usar o set completo dela, tá? Tipo, dela, dela mesmo. Eu não sei se tem emote. Se bobear, tem emote. Deixa eu ver Vingadores aqui, ó. Esse é o emote dela. Ó. É, essa é o emote dela. É. Então, eu vou colocar esse emote dela no lugar aqui do... do Schwarzenegger. Olha lá, pronto. Deixa aqui. Eu vou esquecer de usar. Com certeza. E só antes da gente tentando a partida, eu só queria lembrar pra vocês que hoje eu estou voltando de viagem. É, isso mesmo. Enquanto esse vídeo tá saindo, eu tô chegando em casa. O jovem meigo ainda tá chegando em casa. Daqui a umas duas horas eu tô chegando em casa. Mas você pode aproveitar aí e dar uma olhada nos meus stories, ver o que que aconteceu lá nas viagens. E se você quiser ver tudo o que rolou, eu postei também lá no meu outro canal, que é o Patriota Life, que é esse aqui que tá do lado. É o meu canal de vlogs. É assim, eu tenho um canal de vlogs seis anos que eu não postava nele. Você pode recapitular ali as coisas que a gente fez lá. Tenho certeza de que foi bom demais. Por quê? Eu ainda não sei o que que eu fiz. Eu não sei o que que a Blizzard tem de novidade lá pra gente ver. E nem o que eu posso falar pra vocês, cara. Eu já tô tentando prever o futuro aqui, irmão. Mas eu leio os comentários aqui do YouTube. Thank you very much. E é isso, time. Vamos lá, vamos dar uma brincada aqui com a Viúva Negra das antigas. E tem, ó, anos que eu não uso essa skin. Então vamos ver como é que as pessoas vão reagir e ver ela dentro do jogo. Ladies and gentlemen, let's do this. Boys and girls, here we go. Let's do this. Let's do this. Mano, sempre que eu tenho viagem é uma maratona, viu, cara? Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Mas eu acredito que a viagem esteja sendo legal e o patriota do futuro tá se divertindo. Na verdade, o patriota do presente de vocês. Vocês estejam aproveitando aí também. E que eu não tenha perdido o tato de fazer vlogs. Apesar de que eu nunca soube fazer vlog bem nem nada, né? Tipo, super, ultra, mega... Né? O areps ali. Mas, quero ver o feedback de vocês. Se puder deixar o feedback aqui nesse vídeo também, se você acompanhou lá, eu vou dar uma lida daqui a pouco. Na verdade, é. Daqui a pouco. Eu tô chegando ainda de viagem. Ainda estou chegando, my friends. Daqui a pouco o nosso tá aí. Together. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu prefiro carregar a bandagem do que carregar esse negócio. Carregar esse negócio, vai. Vamos lá, vai. Senão... Gente, caraca, mas eu já sofri. A gente... Pô, tira. Aqui pra vocês fazem três, dois dias que eu joguei de DMR, mano. Pra mim faz duas horas que eu joguei de DMR. Foi terrível. Foi terrível. Foi terrível. Eu espero que o patriota do presente esteja melhor. Porque, nossa senhora, que tristeza foi aqui. Ah. Eu não deveria ter estourado aqueles negócios. Bom, eu vou estourar isso aqui agora. Cara, foi... Nossa senhora. Eu já até consigo imaginar os comentários de vocês. Do vídeo. Sabe, eu conheço bem vocês, cara. Eu conheço muito bem vocês. Eu conheço vocês melhor do que vocês imaginam. Eu vou levar isso, isso. Vamos levar isso aqui. Se bem que se eu tomar uma prensa na gameplay eu fico muito cagado, velho. Então, eu vou levar isso aqui nesse lugar aqui. Faço essa troca. Bora. Pelo menos tem uma coisa, né? Quando eu faço uma sequência assim de gravações e tudo mais, eu fico bem, bem, tipo... Eu fico aquecido, mano, pra poder fazer as partidas. Fico bem aquecido. A última partida que a gente fez ontem, anteontem, desculpa, que ontem foi lá o Blood Chorlinho. Foi? Foi embaçada, mano. Foi a partida que a gente jogou... Que a gente falou a respeito de hackers dentro do Fortnite. Caraca, aquela ali a mira tava afiadíssima. Não sei se ela tá aqui agora porque eu dei um breakzinho ali, né? Dei um break e tá frio pra caraca agora no rio aqui enquanto eu tô gravando, mano. Deve estar, sei lá, uns 16 graus. Tá entrando um vento geladíssimo no meu pé. Tá, gente, eu já vi isso aqui, ó. Isso aqui tá aberto porque teve gente aqui. Tem ela aqui. Vamos ver esse MG ali dentro. Tá, eu acho que foi um bot que andou aqui porque bateu nisso aqui, velho. O mesmo player bate nessas cores assim. Nem um bobo. Deixa eu pegar o rifle que a gente usa. Ó. Ele tá embaixo. Acho que ele atravessou. Tá ali. É um bote, tá vendo? Caramba. Eu demorei muito pra matar. Deixa eu sair. Eu não sei se o cara chega aqui antes de eu conseguir pegar o loot do cara. Sobe. Eu não sei se o outro era bot ou era player. Esse item aqui, mano, é perigosíssimo. Tu levar um balaço na cara. Buf. É sério? Joguei granada lá. Né? Vocês já entenderam por quê? Pra chamar atenção ali pra ver se o cara me olha. Olha pra lá, né? Deixa eu olhar pra cá. Aqui caiu, cara. Tocou pra cá. Então é de fato um player. Facts. Eu passar aqui pra frente. É apurada. O que a gente pode fazer é ir pra cá. Meu Deus do céu. Eu achei que ia cometer um crime ali. Eu chego bolado aqui. Alright. Very nice. Very good. Treinando inglês. Treinando inglês. Very nice, guys. Let's speak English all together with the Patriots. Let's go. Getting the shields. Getting the loot. Getting the fat loot. Vai vir aqui o fat loot. Prefiro fazer essa troca. E tem sempre um ou outro pra vir no comentário pra falar. Ui, ui, ui. Mas é porque é da teoria de não sei o que lá. Não sei o que. Tá bom, velho. Pega ele ali, ó. Tá ali, ó. Eu vou abrir até o mapa pra você aqui, ó. Pera aí. Tá ali, ó. Deixa eu marcar. Pronto. Só pegar lá. Dá lá o escudo. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Very nice. Very good. Let's go. Let's take this thing here that I forgot the name in English. I don't remember. Rails. Something like that, I guess. I'm not sure. Okay. Let's go up here. See what is going on. Nothing going on here. Okay. We have an enemy to the other side somewhere. I don't know. Caraca, pera aí, galera. Me empolguei. Olha aí, ele vindo. Vai pular aqui. E ele foi. Duvido. Duvidei e ele veio mesmo. Tá bom. Aqui tem coragem. Esse lugar aqui é péssimo pra se curar. Eu tinha que carregar mais armas. Se o cara tiver com aquele revolvão lá, louco. Pistolão do mamute. É uma só que a gente leva. Puf. A gente cai aqui. Na cabeça a gente cai. 100%. O cara veio mesmo, mano. O cara não tinha pouca coragem, não. Ele tinha muita coragem. Ah. O cara tá ali, bolado já. Vendo a viúva negra. Falou. Caraca, essa disquinha aqui a gente não mostra. A disquinha é essa que esse cara tá usando? Ela não lançou? Vai lançar ainda? Esse é o pensamento. Cara, eu vou pegar isso aqui porque eu acho que eu continuar tentando pegar coisa aqui não vai dar certo. Pô, é sério, mano. Cara, eu vou fazer isso aqui, velho. Pera aí. Ah. Eu nunca usei isso, eu acho. Cadê? Ué. Ué. Comei. What? Ganha, adrenefeito. Nossa, é adrenefeito, cara. Putz, Gil, eu confundi com o outro lá, mano. Eu confundi com o outro, cara. Droga. Burro. Pato e burro. Ok. A gente vai fazer o que agora? A gente vai só procurar um carrinho pra... Ai. Pra nós. Para pra tirar nele. Para pra tirar nele. Tinha até me esquecido disso. Cara, por que que esse cara trocou a... Eu não entendi. Ela desceu, não desceu? Acho que eu vi ela ali descendo. Eu não entendi. Qual foi a lógica disso aí? Eu acerto? É, ele meio que ajuda, né? É, porque meio que ajuda. Tá. Vou só elogiar. Entrar nesse carro aqui pra ter certeza de que a gente tá safe. Vamos fazer essa troca aqui pra pegar uma pelo menos um pouquinho melhor. E vamos dar a vazada. Eu ia trocar de carro ali, mas não vou mais. A gente não tem bolinha. A gente não tá tão bem assim nessa gameplay aqui. Mas tudo bem. Ah, aquilo ali era um bote, tá, pessoal? De forma como ele atirou. Pera aí. Alguma coisa passou pra lá. Bom. Tem uma moto subindo aqui. É isso mesmo? Ele entrou ali. Vamos lá. Bom, eu que não vou caçar aquele cara. Ele ganhou. Acabou de clicar lá. A gente chega. Ah, mano. Esse bicho vai me seguir até amanhã, cara. Tá descendo ali. É muito ruim isso, cara, de não enxergar. Ah, o cara vai pro mato ali, mano. Certeza. Mato dentro da casa. Eu acho que a cola aqui era ir pra ilha, tá? Porque eu... Ali, ó. A mina que atirou na gente naquela hora lá. Ali, ó. Eu ia falar. Eu acho que é ela. Uhum. A outra vazou. Ih, eu achei certo. Eu deveria ter saído e ido pra ilha logo. Em 30 segundos eu não chego naquele cara. Ela me viu aqui. Putz, Guila, mano. Acorde forte. Me viu aqui. Eu vou acabar tomando esse cara aqui na lateral. Esquece. Bora. Eu vou pra ilha. Eu deveria ter ido. Tinha que seguir meus instintos, velho. Ali é furado, aquilo ali. Aquilo ali é 100% furado. E se eu rujar naquele cara que tá ali perto da safe, do gás, o outro cara me marca a saída. Se eu for pra cima daquele outro cara, eu tomo dele. Eu não consigo chegar lá sem tomar bala dele no carro. O outro ainda consegui ir agachado nele. E o gás vai comer a gente e ele vai pegar todo mundo, mano. É furada. 100% furada. E também é furada essa ilha aí agora. Mas, agora, vamos lá, né? A gente tá cagado já? Olha ele chegando, ó. Marquei. Eu duvido muito de não ter alguém aqui. É um cara ali, um ali, um aqui. Beleza. Beleza. Não é possível que eu não tenha ninguém aqui, cara. Cara, não é possível. Ah, deixa eu ver aqui. Vou dar um reset. Um só. Vamos pegar esse da lama aqui mesmo. Ok. A gente sabe que tá vindo dois caras de skin aqui, né? Com camisa branca. Eu esqueci o nome de uma delas. A outra eu sei que é a corde forte 2.0. Tem a mina aqui de laranja aqui embaixo, que eu também esqueci o nome. Mas eu sei qual skin que é. Ali, ó. Subindo um. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu vou pegar essa porcaria. Ah, eu vou pegar, mano. Calma. Ninguém subiu não, né? O cara tá invisível, mano. Mas que porra. Ele tá aqui embaixo. Se ele for querer subir invisível, eu vejo. Calma. Da onde que surgiu esse outro cara, meu Deus do céu? Tá, galera. Isso aqui é abandonar o navio. Tá. Tô chato, cara. Time, a gente tem que sair. Tchau, que o nosso amigo tá ali esperando a gente sair. Incrível, velho. Era ela. Ela tá avançando. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Sobe lá, vai lá. Ela tá avançando, cara, pra safe. Olha, ela vai querer pegar o high ground. Quando ela tiver ali, eu atiro. Isso, vem. Tchau, vem. Mácka. Ela tá me marcando, velho Olha ali Ela vai ferrar comigo e com ela Ela tinha bolinha pra sair O outro tá aqui em cima, certeza Tchau 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 Mano, eu tô ferradaço aqui. O outro mano tá na canimata, eu acho que esse daqui não me enxerga aqui. Aqui. Tá lá atrás, a cracuda. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Aula. Aula. Caraca, moleque. A gente levou os últimos três, velho. Nossa senhora. Como aquele cara lá de cima não levou essa mina aí, cara? Não pressionou ela ao ponto de ela gastar essas bolinhas todas. Esse cara aqui tinha a bolinha e o poder de abrir as a delta depois que usa a bolinha. Por isso que ele conseguiu rotacionar tanto, tá ligado? Era pra aquele cara de cima ter feito a festa ali, cara. Festa, festa. A mina de amarelo que a gente levou ali, que tava só correndo. Vamos começar pelo primeiro que a gente levou, que apareceu ali em cima, a The Witcher lá da vida. A gente sentou o spray nela, ela que tava em cima, atirando. Ela usou alguma coisa e passou lá pro outro lado. Ela simplesmente pulou pro outro lado e caiu atrás da gente. Eu não tinha pensado nisso. A de amarelo, era a que tava no matinho ali que eu falei pra vocês que era o cara que tava lá embaixo. Que era uma skin de amarelo que eu não lembrava o nome. Tava ali embaixo naquela estrutura lá, grandona lá, naquele templo. Era ela lá. E essa dali que a gente levou por último era a cracuda que tava em cima da ilha com a gente. Que tava só botando a carinha ali assim, esperando a gente aparecer. Que marcou a gente no telhado ali no final. Era esse cara aí. Tá maluco, velho. Nem acredito que a gente levou, mas não dá, cara. A gente era o único sem bolinha, basicamente. É muita desvantagem, é muita, muita. Olha o luxo desse cara, velho. Pump dourada, MK7 roxa, P90, bolinha e a cura que ele tinha bolada. Aí não dá, né, velho? Ainda bem que a gente estourou aquele maluco voando em cima da gente. Estourado demais. É isso. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou aí dessa skin aí. Raríssima da gente tá usando aqui. Raríssima. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, não tem nenhum vídeo. A gente se vê amanhã. 10 horas da manhã. Daqui a pouco nos stories, nos vlogs e não sei o que lá. Tô chegando em casa. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.